Não, mas a gente tá tranquilo, a gente tem que ter a personalidade e entender que daqui pra frente não pode errar mais. Acontece, infelizmente acontece na nossa profissão, mas o importante é que acontece pouco. Você mantém uma regularidade e daqui pra frente errar o menos possível pra que a gente possa buscar o nosso objetivo. É continuar o trabalho, cabeça tranquila, muita personalidade pra dar sequência no trabalho. Foi o melhor jogo que o Correio já fez desse ano, Vinícius? Sem dúvida, foi o melhor jogo em questão de posse de bola, de movimentação, de entrega. Eu acho que a gente tá conseguindo colocar em prática aquilo que o professor Márcio nos pediu. Ele pede muita entrega, muita movimentação, posse de bola. Tiramos aí um pouco o chutão, então fizemos uma partida consciente, vale ressaltar. O time vem melhorando também fisicamente, o time já melhorou e muito. É continuar o trabalho, acho que é importante a gente crescer nessa reta final. E ter personalidade pra jogar, a gente bota a bola no chão, dá a opção, dá a movimentação, o time crescendo fisicamente. O jogador, ele fica mais confiante pra tocar a bola. E isso é fundamental no futebol de hoje, acho que é isso que o futebol hoje tá pedindo. Então, a gente tá trabalhando no caminho certo. E essa equipe tem muito ainda que crescer e o importante é a gente crescer nessa reta final.